Aplausos Eu me arras expiro Por todos os bares Você não está Volto pra casa batida Desencantada da vida O som com alegria me dá Nem você está Ah, se eu tivesse Quem nem quisesse Esse alguém me diria Desistir Essa busca e muito eu não Desistiria Porém com perfeita paciência Se eu a te buscar E te encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um tardinho Jogando a belhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue no mar Da vida São joão Aplausos 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 Volto pra casa batida Desencantada da vida O som do amor incrível Nem você está Ah, se eu tivesse quem me quisesse Esse alguém me diria Desiste Essa busca e não te verão Desistir Porém com perfeita paciência Se vou te buscar Vem me encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um latim Jogando milhares E nesse dia então Fardar Na primeira edição Cena de sangue Eu sou um beurre Eu sou um beurre Muito obrigado Obrigado